De nascimento, professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas, presidente da Comissão de Ética da Universidade Federal de Alagoas, relator do Comitê de Ética e Pesquisa, conselheiro estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Alagoas, pesquisador CNPq sobre ética e cidadania, subjetividade e crítica ao sujeito moderno, do Núcleo de Estudos em Ciências das Religiões da Universidade Federal de Alagoas, laboratório de estudos hegelianos da UVA, que no estado do Ceará, e é doutor. Com este currículo invejável, Francisco Pereira de Souza, juazeirense, lança hoje em Juazeiro o livro Multiculturalismo e Religião em Tempos de Globalização. Mas antes do lançamento oficial, deu uma passadinha aqui na FM Padre Cícero, ao vivo no Jornal da Tarde. Boa tarde, professor doutor Francisco Pereira de Souza. Uma boa tarde, João Hilário. Uma boa tarde a todos os ouvintes da nossa querida rádio Padre Cícero de Juazeiro. Me permitam entrar nos seus lares, com as bênçãos do nosso querido Padre Cícero de Juazeiro do Norte, de onde eu nasci, embora tenha vivido sempre fora, fazendo os meus estudos, mas eu sou também juazeirense. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, juazeirense e ex-aluno do Colégio Salesiano. Ex-aluno do Colégio Salesiano, justamente, João. Mas você fez os seus estudos mais em Alagoas e outros estados brasileiros? É, justamente. Eu sou graduado tanto em Direito como em Filosofia, e mestrado e doutorado, após graduação, também contemplando essas duas áreas. E eu estudei em lugares diferentes, em Pernambuco, na Universidade Federal de Alagoas, na Universidade Federal da Paraíba. Então, meus estudos foram bem variados, porque, durante um tempo, eu fui teólogo, estudei teologia, fui clérigo salesiano. Aí, por isso que eu viajei bastante, a São Paulo, fiz noviciado em São Paulo, na época. E, depois, eu saí e casei com a ex-freira, também. Então, olha que coisa, não é? Você fez estudos teológicos, tudo, é ligado à área, e acabou casando com uma ex-freira, não é? Isso... Era a irmã do meu superior, não é? Do padre Raimundo Nonato, que também é daqui de Juazeiro. Olha lá, que coisa boa, está tudo em casa, não é? Então, multiculturalismo e religião em tempos de globalização. Tema bastante amplo, não é? Bastante discutível. É atual, não é? E muito atual. Justamente. Veja, esse livro, eu resolvi lançar durante a Bienal, que nós estivemos lá no estado de Alagoas, em Maceió, a UFAO promoveu no ano passado, porque, justamente, como eu estou fazendo parte de um núcleo com vários outros pesquisadores, doutores na área, em teologia e em ciências da religião. Então, eu resolvi discutir uma questão que, justamente, é atual, porque os grandes filósofos, os grandes, digamos assim, gênios do pensamento, o Nietzsche, o Marx, o Freud, todos eles, o Max Weber na sociologia, todos eles achavam que, com o desenvolvimento da racionalidade moderna, da ciência e o modernismo, durante a idade moderna, o desenvolvimento da ciência e da sociedade, iria descambar numa, digamos assim, redução do papel da religião, ou mesmo numa eliminação da própria religião da esfera pública, e, consequentemente, a própria sociedade, se tornando mais racional, iria eliminar a religião, que nós sabemos que tem um papel fundamental, segundo os nossos estudos, para o desenvolvimento do ser humano na sua comunidade. Por isso, nós estamos estudando as múltiplas culturas, o multiculturalismo, no qual o indivíduo, a partir de um enfoque tanto psicológico como sociológico, no qual a religião também está inserida, e que é importantíssima para a formação do indivíduo e integração dentro da própria sociedade e do próprio Estado Democrático de Direito. Me parece que, nesta globalização, uma coisa que ainda ficou atrás, com muito sectarismo, e até com sectarismo que leva até à violência, é a questão de algumas religiões, algumas práticas religiosas, e alguns grupos dentro das próprias religiões, alguns grupos superfundamentalistas, que não são incomuns, por exemplo, até no Oriente, em alguns países da África, no Oriente Médio. Isso significa que o multiculturalismo não chegou plenamente ainda à prática das religiões, com tanto fundamentalismo ainda, professor Dr. Francisco? Justamente, João. Veja o seguinte, algumas religiões, elas ainda tentam aquele papel de converter todas as pessoas, muitas vezes, de uma forma até forçada. Isso não é mais possível hoje na nossa sociedade, porque nós temos um pluralismo religioso muito grande e precisa ser respeitada a identidade do outro, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista religioso. Então, quando um grupo religioso se torna radical e quer impor à força essa sua convicção, seja política, ideológica ou religiosa, ela está agindo de uma forma errada, porque hoje nós precisamos, devido a essa pluralidade de crenças, de valores, nós precisamos respeitar a identidade do outro, a cultura e a religião do outro, para que a sociedade possa ter uma integração social. Senão, nós vamos ter o que Dukheim chamava de anomia, uma desintegração social, a violência, isso que acontece com esses radicalismos religiosos. E você trata alguma coisa, por exemplo, uma relação entre governos laicos e governos com fundamento nas religiões, como ainda acontece? Nós estamos vivendo um caso triste também, em Mianmar, onde o governo de natureza budista está expulsando, promovendo uma verdadeira limpeza religiosa no país, expulsando, inclusive, pessoas muçulmanas, mais de 60 mil foram expulsos essa semana. Você trata alguma coisa no seu livro, nesta intolerância, que é muito comum ainda nos governos de fundamentos religiosos? Trato. No capítulo 4 do meu livro, que é denominado Multiculturalismo e Religião em Taylor e Habermas, o Secularismo em Questão, é o tópico 3, eu trato justamente dessa questão acerca do fundamentalismo religioso. Porque não importa qual seja a religião, se ela promove um fundamentalismo dessa forma, esse tipo de intolerância, esse tipo de imposição, ela está agindo errada. Não importa se somos nós católicos, se são evangélicos, se são budistas, se são atualmente o mundo todo com essas questões de terrorismo a nível mundial, muita gente rotula só os muçulmanos. Mas, todas as religiões, os muçulmanos, por exemplo, todos os crentes, eles seguem os seus livros religiosos, o Alcorão, por exemplo, a Bíblia, são todos grandes livros que nos ensinam o amor, a paz, o respeito ao outro, como proceder eticamente. Agora, tem grupos que tomam o poder e aí eles passam a desrespeitar os outros. Isso no mundo todo acontece, esse tipo de intolerância atualmente. É, muito interessante. Daí, o seu livro Multiculturalismo e Religião em Tempos de Globalização. O escritor, o professor, doutor Francisco Pereira de Souza, repito, a Juazeirense, professor da Universidade Federal de Alagoas, está aqui acompanhado do professor, também da UFAL, Dalmo Cavalcante de Moura. Boa tarde, professor Dalmo. Boa tarde.